Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, imagem da barragem de Boa Vista em São José de Piranhas, Paraíba, do 11 de 2021 e atualizações das réguas. Vocês que nos visitam e ainda não são inscritos, se inscreva, ative o sininho para acompanhar o trajeto das águas da transposição do Rio São Francisco e visite também o canal da Tia Nosa. Se inscreva e ajude! E aí E aí E aí Agora vamos para as réguas para ver a atualização e onde a água se encontra. As réguas 21, 20, 19, 18, 17 e 16 já estão todas submersas na barragem de Boa Vista. Na régua 15 encontra-se em 70 centímetros. Do dia 16 do 11 até o dia 18 do 11 aumentou 77 centímetros. Legenda por Sônia Ruberti